Oi gente, Anê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas da Balical Jaswal Provavelmente falei o nome errado, mas enfim Eu vou falar sobre esse livro que veio na TAG, Inéditos E esse é um livro muito interessante, principalmente pra mim também Eu sinto que ele conversou um pouco comigo com relação às tradições Assim, é você fazer parte de uma cultura tradicional migrada pra outro país E que tem esse conflito de gerações entre o antigo e o novo Como os meus avós, por exemplo, vieram do Japão pra cá, pro Brasil E como essa relação da minha geração agora e da relação com os mais velhos Enfim, mas aqui a gente tá falando de indianos Apesar de ser totalmente diferente, é igual A gente vai acompanhar a Niki A Niki é dessa geração nova, os pais dela que vieram da Índia Só que vieram, no caso, para Londres Ela se sente um pouco deslocada, na verdade Ela mora separada aí da família, o que é uma coisa bem difícil Por exemplo, na Índia isso nunca aconteceria nos moldes tradicionais A filha moraria com os pais até que casasse com alguém e fosse pra casa do marido Ela luta contra essa tradição, essa tradição de casamento arranjado Essa tradição de ter que ficar tão junto da família Os pais, por exemplo, incentivaram ela a ter uma faculdade, a ter estudo Porém, ela parou no meio também, ela quis escolher outra coisa, outro tipo de vida Tem esse conflito das gerações, é um pano de fundo aí pra história que ela vive Porque, por exemplo, lá em Londres tem essa região, que eu imagino que seja como o Tiara Town Que é um bairro aí, as pessoas falam, não falam inglês E é a língua do país que eles estão vivendo, né? Eles falam o Punjabi Punjabi, que fala? Que é o dialeto ali, indiano Eles só comem a comida indiana Eles têm todo um mercado voltado como se fosse uma Índia dentro de Londres, né? Assim como, por exemplo, tem o bairro da Liberdade aqui em São Paulo E tem outros bairros árabes também Que a galera fala da língua nativa, não fala da língua do país que tá ali Eu acho isso muito interessante que é isso É um pouquinho do seu país natal dentro de onde você tá vivendo Porém, a gente sabe que tem gente que vive ali dentro E, por exemplo, tem pessoas, igual minha avó, por exemplo Que viveu grande parte da vida aqui no Brasil Mas por se relacionar muitas pessoas japonesas mesmo Só falar japonês Estar em volta da cultura tradicional japonesa Acaba nem aprendendo muito sobre o próprio país que mora, assim A minha avó falava um pouco de português Gostava, óbvio, de feijoada Gostava de umas comidas típicas brasileiras Mas a vida dela era toda voltada pra cultura japonesa mesmo Por isso eu senti essa relação com a Niki Que é a personagem desse livro Que ela tá em volta dessas pessoas, né? A mãe e o pai são sempre vivendo na tradição indiana Na tradição do país natal deles Não do país que eles foram morar Então a Niki acaba se inscrevendo Pra uma vaga dentro dessa comunidade indiana Dentro de Londres, né? Que seria pra escrita criativa Ela gosta de escrever Então é uma coisa que ela achou Nossa, é o trabalho perfeito ainda Vou trabalhar com o que eu gosto Ainda receber por isso Ela tá no momento que ela está precisando de dinheiro Como eu disse, ela tá morando sozinha E aí ela tem esse segundo emprego Como dar aulas de escrita criativa Para as mulheres punjabi Não sei se é assim que se fala Mas eu vou falar punjabi, tá? Desculpa Ela se entusiasma por essas aulas Então ela vai lá E ela percebe na primeira aula Que as mulheres não estão nem alfabetizadas Na língua inglesa Então ela tem uma decepção ali À primeira vista Porém, acontece uma surpresa aí De aparecerem contos eróticos no meio da aula Ela vê como uma forma de incentivar essas mulheres Já que elas estão ali interessadas pelo tema Participar um pouco da escrita Ou de pelo menos tentar aprender um pouco da língua inglesa Não é só sobre isso que se trata o livro Então o livro vai tratar de muitos tabus Esse tabu assim Essa coisa do tradicional com o moderno Dos filhos dos imigrantes mesmo Esse choque de tradição Por exemplo, a irmã da Niki Ela ainda quer um casamento arranjado Só que é um casamento arranjado um pouco diferente Porque ela vai conhecer os candidatos Ela conhece a família antes Não é uma coisa assim totalmente arranjada Obrigatória, né? Vai ser um casamento arranjado Só que com algumas peculiaridades aí Com algum tipo de escolha ainda Deu ter as mesmas dúvidas que a Niki Deu ter esse choque aí Com a tradição japonesa Do mesmo jeito que ela tem com as tradições indianas É o mesmo tipo de conversa, sabe? As mesmas dificuldades Eu gostei muito por causa disso Apesar de ter esse toque aí dos contos eróticos O que é bem legal também Porque é um tabu São as viúvas que falam sobre os contos eróticos E aí rola uma trama muito bem até o Morada Porém também tem aí um crime no meio de tudo isso Ele parece que vai ser um livro super leve Mas ele trata até de... Da proteção assim mesmo De como uma comunidade totalmente separada Dentro de um país Pode ser tão independente E de uma forma não muito boa Não só por isolar as pessoas Os imigrantes, por exemplo, né? Que vivem ali dentro daquela comunidade E acabam nem vivendo no país que eles foram morar mesmo, né? E com relação também a esse preconceito, sabe? Deles não quererem que a cultura seja misturada Ou que se perca essa tradição Eu acho que é óbvio que é ruim perder a tradição, né? Do país que você veio Mas também não precisa excluir os outros, né? É uma coisa assim bem difícil de lidar, né? Porque a gente, por um lado, não quer que a tradição morra Mas por outro também não quer ser preconceituoso com os outros Então eu sinto esse conflito também Na minha própria vida, assim Então eu acho que é uma coisa bem interessante Tem uns pedaços de contos eróticos aqui no meio Tem, assim, umas brigas familiares Meu, tem de tudo nesse livro Eu adorei, foi uma grande surpresa Eu li sem pretensão nenhuma E eu li pra falar a verdade Porque o chá que veio com esse livro acabou E esse chá é maravilhoso Eu não sei onde arrumar esse chá No site da TAG não vende mais É um blend, então vai ser difícil Ele é um chá de hibisco misturado com um pouco de cardamomo Com algumas outras ervas e ficou maravilhoso Mas não tem mais onde vender Então pra matar a saudade do chá Eu decidi ler um livro E esse livro é muito bom Mas é isso Esse livro tem de tudo, como eu disse E ele é bem engraçadão, assim, sabe? Tem aquela tia que é super memorada Tem as viúvas aqui É um grupo de viúvas Então tem a história de cada uma Tem a história de cada uma com esse erotismo todo Que até a gente liga um pouco ali com a Índia, né? Também Tem esse choque das tradições, né? Dos imigrantes ali Dos filhos dos imigrantes Por exemplo, a Niki Que quer se distanciar um pouco dessa tradição E acaba voltando até Então a gente vê o lado bom, o lado ruim De, de repente, ir contra as tradições E de, também, da união das pessoas A nacionalidade cria uma união É uma identidade forte Quando alguém tá fora do seu próprio país Querendo ou não, nesses bairros, assim Que são, como eu disse As pessoas acabam, às vezes, nem aprendendo A língua do país que se mudou, né? Acaba mais falando a língua nativa Ela fica fechada naquele mundo Que criaram, naquele bairro Tudo aqui eu consegui, sabe? Me enxergar em muitas situações Que a Niki teve por aqui Então é isso É uma leitura E é engraçado Algumas horas eu ri Algumas horas eu chorei Algumas horas eu fiquei até Estigada Porque rola uma investigação criminal Aqui no meio Então tem de tudo É um livro que eu recomendo bastante Como eu disse, foi uma grata surpresa E é isso Qualquer coisa vamos comentar aí Vamos discutir Sobre coisas que eu não posso falar aqui Pra não dar spoiler Então é isso Se você não é inscrito Se inscreva Dê um curtir Comente aí Pra gente falar sobre esse livro Se você também achou Uma grata surpresa Se você tá curiosa ainda Leia Porque ele é bem Tem de tudo nesse livro Ele é muito bom E até o próximo vídeo 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 Obrigado.